Eu queria contar o seu negócio. Qual a abdica? É... Jacó veio aqui antes de ontem e faltou e eu com respeito. Eu cunho atrás dele e bati nele. Deu palavra na cabeça dele, mas... Valeu nada não, ficou faltando com respeito. Falou que não contava a você não, mas eu falei que eu conto. Agora eu tô contando a você. Agora o que você vai fazer aqui? Seu Jacó. É Jacó. Por quê? Por que se Jacó for fazer isso? Não sei, não sei, Jacó vale nada não. Jacó não vale nem o preto canjico. Como falam que comer casaqueiro, casaqueiro pra mim comer só canjico, comer canjico. Como é que o pessoal vai agar, medita? De comer canjico, comer canjico. Comer canjico, ó. Comer canjico, ó. Tô remo, medita. Tô remo. Tô remo, medita. Eu vou casar, se eu tiver ligado você, e eu ligado pra mim casar com um homem bem rico. E Zezé Camargo, Luciano. Eu quero Zezé, Zezé. Ô, Bid, não ligue eu não, medita. Se eu ligar o seu, eu casar com Zezé. Medita, não ligue eu não. Ô, Bid, depois eu tenho uma comigo. Se eu ligar o seu, eu vou casar com... Como é que chama aquela mulher? É Paulo Fernando. Paulo Fernando, nem conheço você. Você não conhece Paulo Fernando? Não, você também não conhece Zezé Camargo. Conheço, eu já fui na casa dele. Ele vai vir me buscar esses dias. Eu vou tocar junto com Paulo Fernando. Zezé vai vir me buscar com o frito, tatuice. Vai ficar tocado. Desculpa, viu? Falha, falha. Tipo, ative ou. Falha. Tira, fica. Falha, tá aqui, viu? Tira, fica até aqui. Falha, dá pra sair. Tira, fica. Falha! Falha, tá aqui. Tem jeito que amanhã seja, meu irmão. Boa dia, minha cor. Tem café bonito hoje. O que você veio fazer aqui? Eu vim contar vocês a novidade. Eu ganhei um presente. Que presente você ganhou? Olha aqui, olha. Então vai trabalhar. Olha aqui, olha aqui. Doisinho, depois. Queipira. É queipira? É. Eu não queria, não. Queipira. Pega a farinha. Vou pegar a farinha o que, moço? Compre a farinha cara pra dar o seu, não. Deixa eu ver com ela. Compre a farinha assim mesmo. A quem é com ela? Ô Jacó, pelo amor de Deus, Jacó. Você está danado demais. Pelo amor de Deus. Jeremias, você vai dar o seu, é? Por quê? Por que você faltou com respeito comigo? Deixa eu enganar comigo que eu tenho respostas. Não dá a língua pra dar ele. Tem? Você tem respostas lá, não? Hã? Ô, você... Ô, Jeremias, Jacó chegou aqui. Que fala aquilo? Ô, Jacó aqui, olha. Começou a sorrir. Ele só quer granja. Não é granja não, Jeremias. É caipira. Ô, o que é que fazia, Jeremias? Tiringa... Tiringa, ô, seu Bil, mandou isso aqui pra mim, olha. E eu não quero não. Eu vim trazer vocês. Viu? Eu sou um cara muito bom. Só essa força de dar boa, é Coringa. Hã? Eu acho que eu vou laigar... Eu vou laigar o Zazá e vou casar Tiringa. Tiringa cantando, ué? Tiringa? É. Tiringa é um focabundo. Ele serviu, é dois de focabundo. Não é focabundo não. É cota. É cota. É cota mesmo. Ô, Madiremia. Madiremia. Fala aqui com uma benedita e só um raio. Meu coisa tem um raio pra conversar. Quem gosta de... Quem gosta de mulher feia e burra é só o dono. Verdade. Mas eu gosto de Tiringa. Eu vou casar Tiringa. Eu tô casando para Fernanda. Vou casar Tiringa. Eu larguei Zezé e vou casar Tiringa. Eu vou casar para Fernanda e vou para a gente mais velha. Tiringa, você não tá brigando, meu Jacó, que eu falo, tô com respeito comigo, não? Jacó, eu ganhei isso pra minha benedita. Eu sei que o Jacó tá dele mesmo. Eu não fosse pra pagar o... Pacou é com ele? Pagar, faltar com respeito? Eu nunca vi isso, não. Eu não gostou. Tá doido, Jacó? Você comprou os cigães? Gostou e eu não comprou, não. Eu compro a caipira. Caipira que é gostoso. Só pedir que tá quietão e tem mais de dois ou oito de que é gordão. Não vai, não vai. Larga essa mulher, arruma outra. Ai, eu não coloquei o teu jeito. Eu tô ruim, já tô tentado de passar, Fernanda. Se Tiringa casar comigo, eu larguei. Não é Tiringa não, rapaz. É Tiringa. Tiringa? Oh, Tiringa, eu sou sua fã, Tiringa. Oh, Tiringa. Vou casar com você, Tiringa. Você não tem mulher, não, Tiringa? Eu não sei, não, os pés dos rios. Só com essa mulher aí. Oh, oh. Oh, dó, dó, dó che, mulher. Vou largar com as Tiringa. Oh, gente, que beleza. Vou fechar aqui, ó. Ainda bem que para, Fernanda. Oh, mano, não tem pinga, não? Oh, amor, tem uma pinga. Eu acho que vou tomar. Tem uma pinga aqui, mas ela não tá muito boa, não. Porque ela tem uns dez anos. Tá com a cabeça quente hoje, ô Jacó. Com a cabeça quente. Dez anos tá feito ali. Ah, três, mulher. Que mulher. Hoje é sábado. Já cortou uma cachaça hoje. Cortou uma cachaça hoje. Na cabeça do outro. Ainda bem que eu tô lá. Cachaça pra mim que eu não como isso aqui sem cachaça. Você não tem que saber, não? Ah, eu já. Vai, Grêmio. Vai com cachaça pra gente desempregado. Com a cabeça. Eu mandei isso aí. É, é, é. É pra mandar isso, ó. Para você. Sei lá, galera. Que nós casar, viu? Não, já tá em casamento com o Tiringa, já. Não, é eu. Não, não, não. Não. De jeito nenhum. Hum. Essa cachaça dele gostou de comer? É. Gostou? Mas é eu. Não, não. Eu laio só pra casar com o Tiringa com o Zezé. O que é eu. Senta, não. Você não faz mais eu, como é? Pode? Eu vou contar a ele. Não. Eu curro? Não. Eu vou contar a ele. Hum, gostou? Comer não. Você conta demais, amor? Claro que eu. Mas você pegou um raio. Só pra lá. Vai embora. Vai embora. Não, como é? Vou largar? Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai. Ah.